Os meios de comunicação são fortes aliados para qualquer instituição que prioriza a transparência. Na Câmara Municipal não é diferente. Dispomos de um sistema de comunicação que abrange diversos meios. A TV Câmara, o portal e ainda as redes sociais como o Facebook, Twitter e o Youtube. Tudo para aproximar o poder legislativo municipal da população. É importante que a Câmara tenha os seus veículos próprios de comunicação para que a gente consiga informar o máximo possível o cidadão de tudo o que acontece aqui dentro. Quais são as leis que estão sendo discutidas. Tudo que é de interesse do cidadão passa aqui dentro, por aqui pela Câmara. O orçamento do município tem que vir para a Câmara para ser aprovado. Onde vai ser investido cada valor, o valor dos impostos mesmo dos cidadãos. Tudo vem aqui para a Câmara para ser aprovado. Então, todos os assuntos de interesse do cidadão, saúde, educação, cultura, cidadania, tudo passa por aqui através de proposituras dos variadores ou de iniciativa do executivo que tem que ser avaliada e aprovada pelos variadores. Então, é importante que a população fique sabendo de tudo o que está acontecendo e possa sugerir, dizer o que acha mais interessante que seja feito, sugerir leis, aprovar ou não as ações que acontecem aqui e servir como um feedback até para que os parlamentares possam representar, de fato, os cidadãos pessoenses. Bem-vindos à TV Câmara. A emissora é considerada referência entre as TVs públicas no Brasil, reconhecida pela TV Câmara Nacional. Através dela, você acompanha ao vivo todas as atividades no plenário da Casa, além de programas que abordam assuntos de interesse da comunidade. A programação é toda voltada para inserir, de alguma forma, a população dentro da Câmara, aproximar os variadores da população, quebrar esse estigma que a TV pública tem de que só trabalha a serviço do variador, mostrar para a população que não, que nós trabalhamos em parceria com os variadores para melhorar a qualidade de vida do pessoense, no caso, do cidadão pessoense. Então, é um veículo que tenha o objetivo de aproximar o parlamentar da população sem esquecer da qualidade, sem deixar de pensar na cidadania, sem deixar de pensar na cidade de uma forma geral, em transformar a cidade num lugar melhor e com mais qualidade. A TV Câmara dispõe de uma equipe preparada e atenta a cada detalhe, com equipamentos de última geração que fazem toda a diferença na produção e transmissão do nosso conteúdo. A parte técnica de uma televisão é uma prestadora de serviço do jornalismo. Ela faz com que o trabalho do jornalista fique evidente, que fique o mais perfeito possível. Então, a gente trabalha para que o jornalismo possa fazer o trabalho deles. A gama de equipamentos que nós temos, associada à equipe de trabalho, faz com que a produção venha com qualidade desde a captação até a finalização e a efetiva chegada na casa do telespectador. Os equipamentos que a gente possui hoje, eles são perfeitamente compatíveis com qualquer emissora de âmbito privado ou de caráter comercial. Depois desse passeio pela TV, chegamos ao portal da Câmara, que disponibiliza diariamente as atividades realizadas pelo Parlamento. A gente tem uma equipe de assessoria, de comunicação e a equipe do portal, ela faz a cobertura dos eventos, das sessões que acontecem, das visitas institucionais, sempre para dar transparência às ações legislativas e ser um meio de os cidadãos se informarem sobre o que está acontecendo na Câmara. Então, durante as sessões ordinárias, a gente faz a cobertura do que os vereadores estão votando, do que eles estão comentando, quais os pronunciamentos deles, os temas que estão trazendo para a discussão. E a partir dessa coleta desse material que a gente acompanha ao longo da sessão, a gente faz uma edição jornalística dela e produz um material para lançar no site e também para distribuir para os interessados. Além de postar nos sites as matérias, a comunicação da Câmara dispõe de um cadastro com e-mails para onde são enviadas essas mesmas matérias para os veículos de comunicação da cidade e a população interessada em recebê-las. Prioritariamente, a assessoria de comunicação trabalha com relacionamento com a imprensa. Então, a gente tem um mailing de endereços eletrônicos para quem a gente manda. Então, todo jornalista que tem interesse, ele manda para a gente essa solicitação e aí a gente passa a enviar diariamente para ele todos os releases que a gente produz. O trabalho de coleta de informações conta também com o registro fotográfico de cada evento da casa. Assim que começa a sessão, eu dou uma olhada no plenário e vejo se o ângulo está perfeito, se tem condições de fazer uma boa imagem. E aí eu começo a trabalhar, capturo a imagem de quem faz boa parte ou quem vai para a tribuna, certo? Qualquer pronunciamento que o vereador faça, eu tenho a obrigação de registrar. Porque, de repente, se o pessoal for fazer uma matéria, precisa de ilustração na fala dele, então eu tenho que estar atento a esse detalhe. É por isso que eu tenho que registrar tudo o que acontece dentro da Câmara, principalmente no plenário. As redes sociais também têm sido outra ferramenta importante para aproximar ainda mais a população dos vereadores. A Câmara está no Twitter, com o arroba Câmara JP, no Facebook, em dois endereços, o câmaramunicipal.joaopessoa e o tvcâmara.jp. E para completar, todos os programas exibidos na TV Câmara vão para o YouTube, no tvcâmara.jp. No Twitter, o arroba Câmara JP, a gente promove uma interação, inclusive, ao vivo, durante as sessões ordinárias da Câmara. Por exemplo, a gente tem um trabalho de cobertura lá no microblog, que tudo que os vereadores estão comentando, falando na tribuna, a gente vai também atualizando lá em tempo real. Então, isso promove uma interação muito bacana com a sociedade, feedback com a população. A gente usa também o Facebook, o câmaramunicipal.joaopessoa, que é a porta de entrada, digamos assim, da Câmara dentro do Facebook. Além desse, a gente também tem um braço, que é o da TV Câmara, no caso, o tvcâmara.jp, que também é outra fanpage da Câmara dentro do Facebook. Em ambas, a gente propõe também a interação com vídeos produzidos pela TV Câmara, com os assuntos que a gente cobre, tanto o jornalismo em si, o portal, a TV, toda a nossa equipe, dentro da instituição e fora da instituição. E ali a gente também recebe muito feedback, como sugestão de matérias jornalísticas, como projetos de lei e algumas visitas até de escolas, instituições. Eles chegam através desses canais também, querendo conhecer a atividade legislativa. Agora, sempre que você quiser saber o que o seu vereador tem feito pelo seu bairro, pela nossa cidade, basta ligar a TV no canal 52, 23 para os assinantes NET, ou acessar as nossas redes sociais. Fique por dentro! 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 Fique por dentro!